Então, salve, salve rapaziada do canal, o Calabiavas trazendo mais um vídeo, tá ligado, esquece, ó os caça vindo, ó Da hora tá com medo, vai passar aqui em cima, mano, esquece E aí, olha, mano, olha pro alto Olá, ó Caralho, mano Ah, porra, moleque, ó, que top Esquece Vocês se entendem de nós agora, ó